Bem-vindo de volta! Vamos jogar Bioshock! Vamos... de frente... É... bom... no caso eu estou voltando... Opa, fantasmas! Opa, fantasmas! Opa, uma porta caiu! Opa, uma porta caiu! Ahn... não, acho que eu só desperdicei... Não sei... Você mantém um IP para o Stylen? O D.B.A.R.D. set up shop na cirurgia de cirurgia. Você quer encontrar eles? Só seguirem o bloco! Fica sempre ligado... acho que não tem nada por aqui... Ahn... Sinto-me que eu estou perto... Deixa eu pegar o Stylen... Opa! 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 Você prometeu ser bonito, Stylen! Você prometeu ser bonito? Não, olhe para mim! FUK AT ME! Oh, wow! Puxa os águas! O que é isso? O que é isso? Uh oh! O que é isso? Ah... Lembra! Tinha máquina que irá curtir a direção e direcente se você acolhar com o eletro-vote. O que é que vai? Quem é que vai me atirar? Ok... Que porra! Que porra! Que porra! Eu não tenho uma coisa que você não deveria ter. Nós temos que ter os padrões, mesmo em momentos de problemas. Não há mais parisíteis. Não há mais parisíteis! Não há mais parisíteis! Não há mais parisíteis! Não há mais parisíteis! Ok... Meu amigo, ficou para trás... Será que morreu? Não há mais parisíteis! Eu acho que estou seguro aqui. Eu tenho munição... Vamos fazer o seguinte... Droga! Não! Vamos ver se agora vai... Não há mais parisíteis. Né? Não! Ah! É que eu acho que... Não está dando certo não. Acho que... Acho que é... ... acho que é um pedaço que o Velho está no espaço. Não há mais parisíteis! Né! Não tem! Dê-me as minhas! Fique pra ver... Eis... Não! Não há mais parisíteis. Ficou a culpa! Ah! Ah! Toma! Ah! Ah! Toma! Ah! Ah! Ok... Vamos voltar... Vamos dar um seguro... Ok... Vamos aqui uma arma... Vamos desencarar o pessoal aqui. Opa, peraí. Isso é mal. Vamos lá. É... Aqui, já sei para onde tem que levar. É... Beleza. É... Não. Opa. Não. Isso não conectou. Não. Não. Isso não vai dar certo. Isso já não está dando certo. Não. 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 para baixo ou não é pra vim por cima não o 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